Técnico de Enfermagem do concurso Fê Saúde. Aqui é o Rodrigo Marcelo com as dicas, estratégias, tudo pra você passar na prova. Chega a mais conteúdo de qualidade. Ó, pra técnico de Enfermagem Fê Saúde é uma oportunidade de ouro. São 120 vagas no total. Participe, tá bom? As inscrições vão estar valendo do dia 4 de janeiro de 2021 até 13 de janeiro de 2021. A Banco Organizador é a COSEAC UF. A taxa de inscrição é no valor de R$ 70,00. Então, quais são os requisitos pra técnico de Enfermagem? Diploma ou Certificado de Habilitação de Curso Técnico em Enfermagem ou Diploma ou Certificado de Conclusão de Nível Médio acrescido de curso técnico em Enfermagem. Curso com carga horária mínima de 1.200 horas. Expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. E registro do Conselho Competente. Olha, talvez você esteja pensando assim. Ah, são 120 vagas, mas vai ter muita gente. Olha, pense diferente da maioria. O quanto de pessoas, o quanto de candidatos e entidades que pensam nessa mesma linha de raciocínio é imensa. Você tem que fazer a diferença. Tem outras pessoas? Pode ser que sim. Mas o porquê você vai ficar pensando nelas? Você não tem que pensar nas pessoas. Tem que pensar em você. Você tem que pegar o seu material, você tem que estudar, tem que fazer pontos de resumos, revisá-lo e fazer o principal. Não adianta ficar pensando nas pessoas, pensando em A, em B e em C. Tem que pensar em A, em B e C nas alternativas da sua prova. Não nas pessoas. Sabe por quê? As pessoas estão estudando. E você? O que está fazendo? Certo? Tem que pensar diferente. Então, o que você vai estudar? Português e conhecimentos específicos. É um edital que está enxuto, é um edital que está amigável, é um edital que não está pesado. Dá tempo para você estudar, dá tempo para você se preparar. Não invente desculpas. Ah, não estou sem tempo para estudar, eu trabalho. Mesmo você trabalhando, consegue passar em provas. Eu sou a prova viva disso. Sou aprovado em mais de 10 concursos públicos. Sempre trabalhei, sempre tive que tomar conta da minha família, sempre tive que cumprir com as minhas obrigações e mesmo assim passei em concurso. Trabalhei em dois empregos, estudei em concurso e mesmo assim passei. Claro, nem tudo são flores. Eu também tenho muitas reprovações. Já perdi as contas, tenho mais reprovações que aprovações. Mas eu sei que é a aprovação que muda a história. Reprovações você pode ter diversas, mas é só uma que você precisa para mudar tudo e entrar em vantagem. Isso aí é desvantagem, beleza? Então, você vai estar tirando R$2.449,00. Vale a pena você participar. Você, passando a nenhuma desse concurso, eu te recomendo já fazer outros. Você pode fazer outros. Concurso para a de saúde técnico de enfermagem é o que mais tem. É o que mais tem a área da saúde. Só não entra quem não quer, essa é a verdade. Você que é profissional da saúde, está perdendo as oportunidades. Não reclame depois. Porque o que tem de concurso da área de saúde é o pessoal e técnico de enfermagem. A administração pública está te implorando. Vem, queremos você aqui. Agora, é claro, você tem que fazer prova, tem que ir para o local de prova. É todo um processo. Mas, a oportunidade está sendo dada. Quem me dera se TI fosse assim? Tivesse esse montarel de vagas. Tivesse assim, esse monte de vagas. Olha, certamente, né? A minha história, eu sou muito feliz com a minha história. Claro, mas seria bem melhor. Bem melhor do que já é. Mas, faz parte. Então, participe. Dê o seu melhor. É meu primeiro concurso. Eu nunca, eu não tenho experiência com provas. Então, mais uma razão para você participar do Fé Saúde. Você colocar seus conhecimentos em prática. Você se testar, se avaliar. Porque em ambiente de prova, né? Prova é prova, treino é treino. Talvez no treino você... Ali no treino, você não segue as regras, né? Alguém bateu na porta, você vai ver. Se o celular tocar, você vai ver. A prova não. Você não pode usar relógio. Em algumas situações até que pode. Mas, não pode falar com ninguém. Tem que estar ali sentado. Não pode olhar para o lado. Então, você tem que testar essas situações. Como você vai sair. Você tem que ver se... Como é que está a sua pressão. Se você está calmo. Se está nervoso ou nervosa. Se está calmo. Tudo isso. Tudo isso conta. Como que está a administração do tempo. Se você está administrando o tempo corretamente. Tudo isso conta. Tudo isso. Esses são fatores que vão te dar amadurecimento. Além disso, estude todos os dias. Baixe as provas da Banco Cozé aqui. O UF tem que fazer questões da prova. Não adianta ficar só na teoria. A teoria você precisa, sim. É 20% e prática, 80%. Esses números eu estou, né? Tirando conforme a minha experiência. Conforme tudo que eu tenho estudado até hoje. Estou aqui compartilhando com você. Tá bom? Mas faça seus testes. Tá bom? Assim. A maioria dos aprovados sempre fala. Se eu passei no concurso, é porque eu fiz muitas questões. Né? Todos os aprovados fazem isso. Se pegaram 10 aprovados, os 10 vão te falar que fizeram questões. Dificilmente salveu pessoas que, ah, eu passei sem fazer questões. Tá complicado. Pode até passar, mas vai ficar ali embaixo. A ideia é você ficar o quê? Na zona de classificação. Tem que fazer questões. Você vai colocar seus conhecimentos em prática. Vai fixar o conteúdo. Com mais eficiência e qualidade, tudo isso conta. Tá bom? Pega seu caderno, caderno de escolas diferentes. Faça seu resumo, revise todos os dias e faça questões. A banca, pois é, aqui tem provas liberadas no site dela. Mas você pode baixar as formas de outras bancas também, sem problema nenhum. É o que mais tem na internet. É questões da área da saúde. Principalmente técnico e enfermagem. Pega seu edital. Busque questões que estejam, né? Conforme o edital. Você não vai estudar o que não tem nada a ver. Então, você vai perder tempo. Tá bom? Então, ó. É isso que eu tenho pra dizer. Acesse sempre o site da Pagopose aqui hoje, porque o programa pode ser alterado. E você tem que estar por dentro de tudo. Tá bom? Faça parte de WhatsApp, está bombando, qualificado. Só a galera boa do concurso Fê Saúde, Niterói, na descrição desse vídeo. Além disso, vou deixar uma postina liberada para download, para técnico de enfermagem, na descrição desse vídeo e nos comentários. E o meu contato também na descrição. Caso você tenha uma dúvida. Tchau. Até a próxima. Espero ter que ajudar.